Essa inacreditável torcedor libera fotos sexuais da esposa à jogadora pós-vitória do seu time. Um torcedor do Assal Futebol Clube da Inglaterra decidiu recompensar o atacante do seu time com acesso grátis às fotos sexuais de sua esposa depois de um jogador participar da épica classificação na Copa da Inglaterra. O Assal Futebol Clube, time da 4ª Divisão da Inglaterra, venceu o Stockport por 2x1 com gols nos acréscimos e avançou para a 4ª rodada. O atacante Tom Knowles, camisa 10 do Assal, usou as redes sociais para comemorar o triunfo. Ele disse, abre aspas, os nossos garotos, grande vitória, os torcedores foram inacreditáveis outras vezes, comemorem, fecha aspas. Aí é que está o problema, gente. Teve torcedor que comemorou demais, então o Knowles foi surpreendido no Twitter e recebeu uma mensagem, digamos, um pouco diferente de um torcedor que ofereceu acesso grátis às fotos de sua esposa em uma plataforma de conteúdo adulto. Abre aspas, você ganhou um mês de graça na conta da minha esposa? Mande uma mensagem privada para organizarmos isso. Quem é esse torcedor? Chefes Shot é o torcedor produtor de cinema pornô e casado com a atriz pornô Melody Pleasure. Ele tomou a decisão por estar muito feliz com a épica classificação do seu time, de acordo com o jornal britânico Daily Star. Tom Knowles ainda não revelou publicamente se aceitará esta oferta um tanto quanto tentadora. Ficaremos de olho para as cenas dos próximos capítulos. E contem nos comentários, você aceitaria essa oferta? Olha, eu vou falar para vocês que eu fiquei um tanto quanto tentado a aceitar sim se eu fosse o jogador. Meu Deus do céu! Afinal, não sei. Afinal de contas, dado não é roubado. Mas, quando a oferta é demais, o santo descofia. Também tem essa? Comentem aí abaixo se você aceitaria ou não essa oferta. Também fortaleça o like, joinha no vídeo. Também se inscreva no canal. Um grande abraço. Tchau!